Música 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 Vamos lá! Você deixou ela, já foi por causa Suas amensas, suas coisas achadas E eu não deixo aproximado Porque eu tenho um sonho seu E essa vez sozinha Eu tenho um sonho E alguém pra conversar Você deixou ela de lado Tira o pé do chão, então Se eu for fazer de um jeito Que ela não esqueceu Se eu for já era Eu vou fazer De um jeito que ela não esqueceu Se o seu quando você só Quando tiver àém melhor Tudo é que você não muda Tudo é que eu passo muito bom Tudo é que eu passo muito bom Tudo é que eu passo Tudo é que euenson Tudo é que eu gosto Obrigado.